Recado telespectador... Aí sim! Aí sim! Essa é a mistureba boa! Boa tarde, Nico! Estou aqui ligadinha no seu programa na hora do almoço, junto com o meu amor, Cláudio, que veio do Rio de Janeiro. Olha, o Cláudio veio do Rio de Janeiro. Amor, Cláudio. Você não trouxe a praia junto, Cláudio? Hã? Carioca. Ele adora seu programa, que anota mil! Estamos no São Raimundo. Um abraço pra você e todos da equipe. Cláudio, meu filho! Quando você voltar pro Rio de Janeiro, leva a gente pra lá. Lá pro Arpoador, hã? É, aí sim, hein? Olha que comida top! Saladinha dela tá do jeito ali. Boa tarde, Nico! Hoje é aniversário da minha sobrinha, Bruna Marques. Manda um abraço pra ela. Ela ama o Balan Geral. Você já mostrou a mensagem aqui, Val? Eu tô querendo que ela fale o nome do amor. Do amor da Bruna. Não mandou, não? Então pronto. Próxima! Boa tarde, Nico! Eu sou a Franciele, do Turmalina. Turmalina, manda um beijo pra minha mãe. Ela não perde um programa seu. Ela se chama Lúcia. Dona Lúcia, mamãe da Franciele aí no Turmalina, querido. Um beijo pra senhora. Um beijo pro Mário também. Alô, Mário! O Mário tá sumido lá, Turmalina. Qual é, Mário? Você sumiu, moço? O Mário, ela é de BH. Oi, Nico! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Graças a Deus! Mandou um abraço pro meu esposo. Fala pra ele que eu amo. Michele Ramos, de Novo Cruzeiro. Assista o seu programa todos os dias. Deus te abençoe sempre. Um grande abraço. José Marcos é o nome do meu esposo. José Marcos! A Michele... A Michele te ama demais, moço. É? Cuide bem do seu amor. O programa leva ela pra comer uma pizza aí, que essa aí é uma cavadinha. Eu senti isso. Olá, Nico! Boa tarde! Parabéns pelo apresentador que você é. Muito obrigado! Muito obrigado! Sou de Patinga e gosto muito do seu programa. É a Sônia! Sônia! Um beijo pra você aí, Patinga! Próxima vez você fala qual o bairro que você tá aí, Patinga aí, Sônia. A Gisele tá fazendo uma agenda pra mim, Patinga. Tem tempo. Nunca deu certo. Oi, Nico! Boa tarde! Canta parabéns pra minha nora, Lívia. Ela fez 20 anos. Esses são sua filha, Isis, e seu esposo, Igor. Nico! Oi! Somos todos seus fãs número um. Você e sua equipe são nota mil. Deus te abençoe. Amanhã tem dancinha. Ela tá dando gagalhada ali, não sei se vai ser dancinha ou não. Amamos, diz ela, que ama dancinha. Vamos cantar o parabéns. Parabéns a você. Viva a Lívia, Nora! Só que era pedindo parabéns pra Nora. O mundo tem jeito!